Estamos de volta para falar de educação. Em Sorocaba, estudantes realizaram um novo protesto hoje contra a reforma no ensino médio. Eles saíram de diversas escolas estaduais e se concentraram na Praça Coronel Fernando Prestes, no centro da cidade. Eles protestaram contra o projeto apresentado pelo governo federal, usando cartazes, faixas, instrumentos musicais e até um carro de som. O ato pacífico foi acompanhado pela polícia. E olha só, foi preso hoje em Itupeva um homem suspeito por furtar uma escola no centro da cidade. Segundo a polícia, ele foi encontrado com aparelhos de som e um ventilador da unidade. O homem permanece à disposição da justiça. E o Noticidade volta com mais uma entrevista nas eleições municipais 2016. Duas cidades da nossa região terão o segundo turno neste domingo para escolher aí quem assume a prefeitura nos próximos quatro anos. Raul Marcelo, um dos candidatos que concorre à prefeitura de Sorocaba, veio aqui na TV Sorocaba SBT. Vamos ver como foi essa visita. O deputado estadual Raul Marcelo, que concorre pelo PSOL, esteve nos estúdios da emissora para uma entrevista de cinco minutos. O candidato participou do telejornal Manchetes Noticidade, comandado pelo jornalista Eduardo Barazal. Após o encontro, respondeu como pretende encontrar recursos para cumprir as promessas de campanha. O meu programa de governo foi construído à luz da crise que Sorocaba vive e o Brasil inteiro também está vivendo. Então, é um programa de governo que está, todo ele dimensionado os valores, foi elaborado com muito esmero, com muita participação popular. E nós estamos propondo soluções criativas, chamar a população. Então, não tem nenhum gasto exorbitante. Todas as minhas propostas cabem exatamente dentro do nosso orçamento e eu vou conseguir executar com tranquilidade. Então, na área da saúde, por exemplo, a policlínica da Zona Norte custa 4 milhões e meio de reais, dá para fazer. Na área da cultura e do esporte, nós vamos abrir as escolas. Então, é um programa criativo com soluções baratas para a nossa cidade. O Dia das Bruxas é na próxima segunda, 31 de outubro. Mas já tem gente comemorando a data e, por isso, o movimento nas lojas de fantasias já começou. Para alguns comerciantes otimistas, o Halloween vai assustar sim a crise. Bruxa, caveira. Faz tempo que esse cenário sombrio não assusta a criançada, viu? Pelo contrário, é só juntar tudo isso, abusar da decoração de terror que vira Halloween. Aqui, a festa de origem nada brasileira é de uma escola de idiomas em Sorocaba. É uma tradição dos países de língua inglesa e, até quem não é escola de idiomas, cada vez mais nos condomínios, está vindo a cultura para cá. E por onde a gente olha, muita maquiagem e sangue que é de mentirinha, viu? Um concurso para escolher a melhor fantasia estimula a criatividade de alunos e convidados. Do que você está fantasiada? Fora do banheiro. Que medo! Eu sou metade lobo, metade chapéuzinho vermelho. A Frank da Monserray. Eu estou vestida de Catrina. Quem é a Catrina? É uma personagem do Festa no Céu. Nós somos a Monserray! A Raquel é a chefe da família zumbi. Para ela, se fantasiar desse jeito ajuda a trabalhar o medo nos filhos. Que muitas vezes você vê, acredita que existe zumbi e não. Não, você vai ver que na prática é o quê? É uma maquiagem que você monta, é o brincar, é o se divertir mesmo. É, não tem mais medo de monstro, né? Não. Grande parte da decoração e também das fantasias das festas de Halloween, saque de lojas como essa daqui em Sorocaba, que soube muito bem usar a tradição lá de fora para espantar a crise. O Halloween é a data que eu mais aguardo, mais do que o Carnaval. O Carnaval é vendo fantasias e vendo alguns adereços, né? Mas no Halloween não. O Halloween é um mercado muito amplo. Entre abóbora que acende, decorações horripilantes, Deus me livre! Adivinha qual é a novidade desse ano? Tenho certeza que o que vai pegar na molecada, principalmente adolescente, vai ser uma máscara de palhaço. Foi esse mundo dos horrores que conquistou a festeira, Amanda. A gente vira criança, a gente quer tudo, quer colocar tudo, enfeitar do jeito mais bonitinho, para fazer a festa, né? Doce ou travessura? Se depender dessa loja em Sorocaba, não precisa nem responder, né? Essas delícias também não podem ficar de fora no dia das bruxas. Pirulitos, balas, doces e principalmente os enfeites. Tem de tudo, né? A seguir, os padrinhos da sexta edição do Pedágio Solidário, Guilherme e Santiago, visitam a Rádio Vanguarda. Nós voltamos em instantes. Até já! Estamos de volta com a previsão do tempo. A quinta-feira deve ser de muitas nuvens na nossa região e pancadas de chuva podem ocorrer a qualquer hora. A mínima prevista para Sorocaba é de 18 graus e a máxima de 27. Vamos ver como fica o tempo em outras cidades. Jumirim registra a mínima de 17 e máxima de 27 graus. Em Itapetininga, a mínima é de 18 e a máxima de 26. Jundiaí tem a mesma mínima e máxima de 28 graus. Em Laranjal Paulista, as temperaturas ficam entre 17 e 27 graus. A campanha Pedágio Solidário promovida pelas rádios Vanguarda AM e FM e pela TV Sorocaba SBT chegou em sua sexta edição. Você viu aqui no começo do mês que a cantora Roberta Miranda esteve em Sorocaba e anunciou que era a madrinha da campanha. Hoje foi dia de anunciar os padrinhos da ação que troca CDs de artistas por um quilo de alimento. São os cantores Guilherme Santiago, o nosso repórter Basílio Magno e o Eduardo Bartels registraram a visita da dupla sertaneja na rádio mais ouvida da nossa região. A dupla Guilherme Santiago chegou para a entrevista na Rádio Vanguarda distribuindo simpatia. Os irmãos foram recebidos pela direção da emissora, vestiram as camisetas do Pedágio Solidário e bateram um papo descontraído nos estúdios com os radialistas Babu e a Marta Morello. Onde começou o primeiro nosso trabalho, em 94, é da época do rádio mesmo, onde o rádio, as músicas de sucesso eram feitas pelo público e pelo rádio. Guilherme e Santiago participam pela primeira vez como padrinhos da campanha desenvolvida pelas rádios Vanguarda AMFM e TV Sorocaba SBT. No mês que vem, CDs da dupla e de outros apoiadores como o cantor Daniel, Eduardo Costa, as duplas Marcos e Peluti, Edson e Hudson, Zé Henrique e Gabriel, o grupo Sambô e a cantora Roberta Miranda poderão ser trocados por um quilo de alimento não perecível. Tudo para ajudar quem precisa. É um evento que a gente já está há seis anos de grande sucesso, né? E esse ano em específico a gente vai contar com o apoio gigante da Roberta Miranda, que é a madrinha desse pedágio, junto com a dupla Guilherme e Santiago. O Pedágio Solidário é para comemorar aí o aniversário da TV Sorocaba, junto com a Vanguarda AMFM, né? Que acontece em novembro, por isso que a gente faz esse pedágio tão especial e com tanto carinho para todo mundo. Os mais novos padrinhos da ação estão sensibilizados com o convite e destacam o trabalho desenvolvido em Sorocaba. A gente que é parceiro da Vanguarda há muitos anos, eu gosto demais não só de assistir, de ouvir. Eu morei aqui um ano de experiência em Sorocaba e vi que a rádio realmente, não só parceira, mas fazem esses trabalhos muito bacanas, muito bem feitos. E que bom que a gente pode usar a nossa imagem para ajudar o Pedágio Solidário a tantas pessoas que precisam, né? Em um momento de crise, as pessoas precisando de tanta coisa, saúde em baixa, políticos em baixa, tanta coisa negativa, né? E eu acho que a atitude da rádio, dos artistas, de poder todo mundo juntar as mãos e proporcionar um pouquinho de coisa boa para as pessoas que estão do outro lado lá, acho que é muito nobre. O recanto onde eu moro é uma linda passarela O garijo acendo bem perdinho da janela Eu levanto quando bate o sininho da tabela E lá vou eu pro mochado, tenho Deus e sentimento E assim vai E aí, menino, olha a vanguarda Parabéns aos meninos, né? Pela iniciativa. Essa edição termina aqui, você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo no SBT Brasil. Uma ótima noite para você e até amanhã.